O André saiu O cara, cara, um mole Meu Deus, hein E aí o gol, ó, o gol do Lázaro Deslocando o goleiro, ele bate rasteirinho, né Firme, bateu firme também O Carlão também pulou um pouco antes 100 mil, batemos 100 mil 100k, hein Agora vamos dobrar a meta, hein Lá vem o Flamengo roubando essa posse de bola Com o André, abertura dentro da área Tiaguinho, traz pro pé direito, costurou, bateu pro gol Queimou, encaixa o Carlão E faz a defesa De novo aqui nos pés do Lázaro Em trazendo pro meio, camisa 13, o autor do gol Do Flamengo até aqui de pênalti, o camisa 13 Lázaro Yuri, bola chegou no Lázaro De novo, ele bateu Que perigo Essa daí todo mundo sofreu, hein É, o na live 135 mil E cabe mais, hein Construímos um anel extra aqui no estádio Pode entrar, pode vir Que é de graça Essa daí é direta, hein Essa aí é direta Tá na bola o Tiaguinho pra bater de canhota A última ele bateu na barreira Vamos ver se vem ele de novo Pode pintar a jogada ensaiada Bateu de direita Que perigo Vai no gol, é o gol, hein No capricho, no capricho A batida do Marcos Paulo Corre atrás Mas o Flamengo corre E vem chegando de novo Cleiton pro Yuri Boa roubada de bola Entregando na frente Matheus França Lá vem cruzamento pra área A defesa não cortou Faz sobrar pro Tiaguinho Ele dominou Ficou caindo o Romarinho Tiaguinho bateu pro gol Carlão Spalma Lá vem a sobra pro gol Gol do Flamengo De novo ele Lázaro Lázaro, camisa número 13 Depois de uma grande defesa É, pois é Coragem pra torcer também Tiaguinho, bola sobre o Afeição Ele bate de canhota, Carlão Espalma pro lado O goleiro da Portuguesa Insiste o Flamengo, venha Boa pra fora Se pega no olho é um perigo O Flamengo cresce numa boa piada Da defesa da Lusa O Flamengo, venha